Luxo, decoração diferente, extravagâncias e altos preços. Sempre algumas dessas características acabam chamando atenção nas luxuosas mansões de famosos e não é pra menos. Com tanto dinheiro para gastar, ter uma casa normal é que seria algo bem diferente. Então galera, eu sou o Diogo e no vídeo de hoje vocês vão conhecer aqui comigo mais algumas das mansões mais luxuosas dos famosos brasileiros. Mas primeiro vou pedir a todos que se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Então é isso, bora lá! Número 1. Cleo Pires, 4 milhões no Rio de Janeiro Cleo Pires e seu ex-namorado João Vicente Castro moraram por muito tempo em uma mansão em Itaiangá, na zona oeste do Rio. O imóvel foi comprado por 1.5 milhão e foi vendido em 2013 por 4 milhões, o equivalente a 800 mil dólares hoje em dia. Após a venda da casa, Cleo foi morar com o novo namorado no bairro do Juá. O imóvel localizado na zona oeste tem vista para o mar e também abrigava os cinco cachorros do casal. Número 2. Ronaldo, 22 milhões em São Paulo A carreira de sucesso no futebol rendeu alguns milhões à conta bancária de Ronaldo Nazário, mundialmente conhecido como Ronaldinho Fenômeno. Parte desses milhões ele investiu em sua mansão no Jardim América, bairro Nobre de São Paulo. A propriedade está avaliada em 22 milhões de reais. O craque ainda gastou 600 mil em reformas para deixar a mansão mais à sua cara, pois 1.280 metros quadrados foram totalmente remodelados pela arquiteta Carolina Maluy. O estilo contemporâneo está presente nas quatro suítes, amplas salas e na boate. A área externa conta com salão de festas, piscina aquecida, churrasqueira, playground e vagas para 11 carros. É um verdadeiro palácio para um dos reis do futebol. Número 3. Bruno Galeasso, 5.8 milhões no Rio de Janeiro A mansão de Bruno Galeasso é muito moderna em seus dois andares. Ele possui o máximo de luz para viver com a sua esposa, a também atriz Giovanna Elbeck. Bruno pagou a bagatela de 5.8 milhões de reais por essa mansão moderna, podendo ter o luxo de desfrutar de fins de semana numa piscina enorme, como uma churrasqueira luxuosa e até mesmo uma academia privada. Com muita riqueza, nada falta nessa casa enorme. E aí Número 4 Tom Cavalcante, em São Paulo O humor está no DNA de todo cearense, e não poderia ter sido diferente com Tom Cavalcante. Entre muitos personagens de sucesso, os mais lembrados são João Canabrava, da escolha do professor Raimundo, e Ribamar, de Sai de Baixo. Tom mora com sua família em um super apartamento de 500 metros quadrados, localizado em Higienópolis. Além dos quartos, o imóvel tem um cinema particular, com poltronas reclináveis, ampla sala de estar e uma varanda com vista panorâmica para a cidade de São Paulo. Número 5 Luciana Gimenez 80 milhões em São Paulo Após o divórcio, Luciana Gimenez se mudou para um apartamento que é puro luxo na Zona Nobre de São Paulo. Além dos vários quartos, closets e cozinha que mais parece de filmes, as salas de dois ambientes têm janelas todas em vidro, o que proporciona uma vista panorâmica incrível da cidade de São Paulo. A decoração une o bom gosto e a sofisticação. O apartamento também tem uma academia onde a apresentadora costuma fazer pilates. Na cobertura, uma piscina, sofás, espreguiçadeiras e muito verde. E aí E aí Número 6 Cafu, 40 milhões em Barueri O ex-futebolista Cafu é considerado por muitos como um dos maiores laterais direitos da história do futebol. A sua carreira como jogador profissional de futebol durou de 89 até 2008, período no qual jogou por vários clubes brasileiros e europeus, incluindo a seleção brasileira. Além disso, Cafu é recordista em jogos pela seleção, com 149 partidas jogadas. Em 2015, o ex-jogador colocou à venda sua mansão no condomínio Alphaville, em Barueri, por 40 milhões. A mansão tem 2 mil metros quadrados de área construída e conta com uma academia, um spa e até mesmo seu próprio cinema. Número 7 Rodrigo Faro, São Paulo O ator e apresentador Rodrigo Faro comanda os domingos com o programa Hora do Faro na Record. Vencedor de vários prêmios e com um caixê de 30 milhões por ano, ele é dono de uma das maiores mansões e mais incríveis do Brasil. Localizada em Alphaville, passou 3 anos para ser construída. São 4 andares de puro luxo com peças de decoração avaliadas em 10 mil reais. Na área externa, além do playground, foram construídas duas piscinas, uma delas em forma de ilha, além de uma cachoeira com direito a pedras e quedas d'água. Aos 46 anos, ele tem um resort particular para curtir com toda a privacidade do mundo com sua esposa Vera Viel e as filhas. Número 8 Pyong Lee, 10 milhões de reais, São Paulo O ex-BBB Pyong Lee possui uma mansão em Alphaville, um condomínio extremamente luxuoso em São Paulo. A mansão é simplesmente um sonho, construída em alto padrão com 5 suítes, piscina com prainha e varanda gourmet com vista para uma reserva biológica. E de acordo com a CKS Negócios Imobiliários, Pyong está vendendo um imóvel pelo valor de 10 milhões de reais. Ou caso prefira alugar, você pode morar na casa por apenas 40 mil reais mensais. Número 9 Fiuk 8,5 milhões em São Paulo Fiuk herdou, além do talento do pai, uma mansão incrível em Alphaville, um bairro nobre da grande São Paulo. Antes de entrar no BBB, o cantor dividia com o pai os quase 1.500 metros quadrados de puro luxo e sofisticação. A arquitetura é bem clássica e lembra as mansões que costumamos ver em filmes. São quatro quartos, sendo duas suítes e uma área comum que deixa a casa do Big Brother Brasil no chinelo. Além do jardim com fonte, ainda tem um ofurô, sauna úmida, sala de TV e piscina. Então é isso, galera. O que vocês acharam dessas casinhas humildes desses famosos? Qual você achou a mais extravagante? Comenta aí embaixo nos comentários. Fiquem à vontade para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo em todos os lugares. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.